Fala galera, aqui quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E o vídeo de hoje é sobre concepts Pra quem não sabe o que são concepts, são conceitos e ideias criadas pelo pessoal da comunidade Não é nada oficial do jogo, são apenas coisas que podem servir de inspiração para Epic Games, quem sabe, trazer no futuro aí do Fortnite Battle Royale E vale lembrar que muitas coisas que foram adicionadas no jogo já foram inspiradas aí nas ideias da galera Por isso é sempre bom ficar de olho nas sugestões da comunidade E bom, manos, a primeira concept que eu separei aqui nesse vídeo foi criada pelo usuário Pyme Olhem só, manos, a ideia dele é de um novo envelopamento Só que esse envelopamento é um pouco diferenciado Ele tem alguns espinhos, né? Não é aquele envelopamento que só muda o design da arma Ele também tem um formato 3D que deixa o visual muito mais maneiro E a galera gostou bastante Ele fez da cor verde, azul, laranja e vermelho E o pessoal comentou que seria legal a Epic Games adicionar no jogo Envelopamentos que tem alguma parada 3D na arma Assim como essa concept mostra uns espinhos ali bem show E acaba deixando a arma bem diferenciada também E a galera gostou muito dessa ideia também E pelo visto, a Epic Games está tentando dar uma novada nos envelopamentos Nessa temporada, foi encontrado lá no inventário Uma opção de envelopamento animado Que até então era meio que mistério pra todo mundo Mas, há um tempinho atrás, foi encontrado no outro arquivo do jogo Um envelopamento animado E pelo que parece, ele está prestes a ser lançado Os envelopamentos foram lançados na temporada 7, na temporada passada E nessa temporada, eles já estão fazendo a versão animada desses itens Então, pelo visto, esse item fez um grande sucesso aí no jogo A galera gostou, né? Está sendo vendido na loja também E por que não, em breve, eles poderão sim adicionar Essas paradas 3D nos envelopamentos também Deixando as armas bem maneiras Enfim, eu quero saber a opinião de vocês sobre essa ideia Outro concept bem legal Foi criado pelo usar Bopit Bopit Acho que é assim que se fala Olhem só a ideia dele Se trata de pôsteres espalhados pelo mapa De armas que estão desaparecidas No caso, armas que foram colocadas no cofre Olhem só o que ele colocou Quando um item é colocado no cofre Pôsteres de desaparecido poderão ser colocados nos outdoors E também nos postes de telefone E como demonstração Ele fez ali a imagenzinha da desempuxadora Que já foi removida do game, né? Nos modos padrões E ele colocou também como demonstração ali no mapa Já no outdoor A imagem da granada, né? Que também foi removida E do rifle de rajada Então, manos Essa ideia eu achei bem interessante E o pessoal comentou Que poderia ser bem útil Pra galera que não vê vídeos Ou não acompanha, né? Os patch notes Aí de cada atualização Porque em muitas atualizações Itens são colocados no cofre São removidos Então isso ia ajudar esse pessoal, né? Que não acompanha Essas novidades, né? E modificações que acontecem Praticamente toda semana aí no jogo É uma ideia bem simples Mas que pode ajudar bastante Já aconteceu várias vezes De um item ser removido E duas, três semanas depois, né? De muito tempo que o item é removido A pessoa vai lá e comenta no meu vídeo Vagabes Eu não encontrei mais certo item no jogo Acho que ele foi removido Eu sei que muita gente ainda não acompanha As modificações que acontecem regularmente aí no jogo E essa concept pode ajudar várias pessoas E também deixa um detalhe visual bem bacana no mapa O que vocês acham? E agora eu quero mostrar pra vocês Essa concept aqui Foi criada pelo usuário Sam43 E a ideia dele É que a cratera empoeirada Fique totalmente coberta de água Vire um lago praticamente, né? E pelos comentários O pessoal não gosta muito da cratera empoeirada E eu vou ser bem sincero Eu também não sou tão fã assim Desse local no mapa E tipo assim Essa ideia Deixa a cratera bem diferente Ela está no mapa Desde a quarta temporada Já faz muito tempo, tá ligado? Com a chegada do meteoro, né? Que criou esse buraco ali No meio do mapa Claro, né? Que o centro da cratera mudou bastante, né? Cresceu várias árvores Mas aquele buraco que é o problema Muita gente não gosta desse buraco É chato, né? De se locomover por ali Então essa concept Acaba mudando totalmente Essa área do mapa Eu concordo que a cratera empoeirada Tem que ser tapada Vou dizer assim Esse buraco já está no mapa Muito, muito tempo Mas talvez, né? Ela ser coberta de água Não é a melhor opção Porque é muito ruim, né? De se locomover na água Antigamente, lá no Lago do Saque Era só água, tá ligado? Tinha uma casinha lá no meio do lago Mas o resto era tudo água E ocupava uma boa parte do mapa E a galera tinha muita dificuldade De se locomover lá naquela área Principalmente fugindo da tempestade E tipo assim Hoje em dia O Lago do Saque Já não tem mais tanta água, né? Tem pequenas ilhas E é muito mais fácil De se locomover E voltar, né? Com um grande lago No centro do mapa Pode ser que não seja a melhor Das opções Que a galera, né? Vai acabar tendo dificuldade De se locomover nessa área novamente Eu acho que a melhor opção E que faria mais sentido também Seria cobrir a cratera Com lava A lava do vulcão Que foi adicionado no mapa Nessa temporada Inclusive Muitas teorias apontam Que ao longo, né? Dessa temporada 8 O vulcão vai entrar em erupção E a lava vai se expandir E vai cobrir a cratera empoeirada Isso seria bem bacana Pensem só, mano Na água Você não consegue se locomover muito rápido Mas na lava Vocês podem lá testar Se você ainda não chegou na lava Perto do vulcão Você toma dano É pouco dano Acho que é 1 ou 2 de dano Por segundo Mas você fica quicando Tá ligado? Ou seja Você anda muito rápido É como se fosse aquele lago Que ficou pouquíssimo tempo no mapa Quando o cubo se dissolveu na água Lá na quinta temporada Se eu não me engano Então além de cobrir a cratera empoeirada Que é um local que pelo visto O pessoal já enjoou bastante Deixaria um detalhe e visual Muito bonito no mapa Tá ligado? Cheio de lava ali No centro do mapa E combinaria também Aí com as histórias do João Com o vulcão entrando em erupção Mas enfim Eu quero saber a opinião de vocês A respeito disso Mas bom Agora mostrando ideias de novas skins Essa concept foi criada pelo usuário Lynx E eu achei essa skin muito da hora Ele fez a versão sombria Maligna Da skin da Sunbird Que é aquela skin toda colorida Mas a versão dele é toda preta Toda dark né E eu achei muito foda mesmo Ele até fez os olhos da skin Avermelhados brilhando O que deixa um detalhe muito show E eu sou muito fã de skins Malignas Tá ligado? Por exemplo A Dark Bomber Eu acho a skin Super da hora mesmo E na minha opinião Eu acho que a Epic Games Poderia investir mais Em versões malignas De skins que já tem no jogo Pelo menos eu gosto bastante E eu quero saber Se vocês gostam disso também Além disso O Lynx também fez A versão maligna A versão sombria Da skin da caveirinha Olhem só Ficou muito bacana Na verdade Essa aqui não parece Tão maligna assim É só ela toda preta mesmo Porque não tem os olhos Avermelhados Como a outra skin Que deixa um detalhe Mais maligno Mas essa skin Ficou muito foda também E a roupa dela Toda preta Com o cabelo branco Deixou um contraste Muito show E a roupa é toda preta mesmo Tá ligado? Até nas mãos Ela está usando As luvinhas pretas Só dá pra ver basicamente O rosto da personagem E embaixo dos olhos Ele colocou também Um detalhe em preto Uma linha preta né Que indica Aquelas paradas de guerra Batalha E combinou muito Com essa skin Eu não sei vocês Eu gostei demais Dessas dos concepts Tanto da skin da Sunbird Quanto também Da skin da Caveirinha E a galera Curtiu muito isso também Se eu não me engano A skin da Caveirinha Já tem uma versão né Um estilo diferente de cor Mas a skin da Sunbird Só tem se eu não me engano A versão de máscara E sem máscara Porém o que importa É a ideia Tá ligado? Eu acho que a Epic Games Poderia sim colocar Mais estilos sombrios Malignos Para skins que já tem no jogo Eu acho que será Um negócio bem legal Enfim mano Outro concept Que eu queria compartilhar Aqui com vocês Foi criada pelo usuário Capitã Helic A ideia dele É que quando você atinge A categoria 100 Do passe de batalha Além de você ganhar A skin que está nessa categoria Você também ganha O envelopamento Que combina com a skin Ele colocou uns exemplos Ali nessa imagem A skin do Ceifador Você ganha O envelopamento Vantablack Que é todo preto Que combina com a skin Do Omega O envelopamento Omega's Revenge Do Ragnarok O envelopamento Bone Marrow E a skin do Lupino Você ganha O envelopamento Alpha Todos os envelopamentos Combinam com as skins Mas tipo assim mano Nessa época Nas temporadas 3 4, 5 e 6 Não existiam Envelopamentos no jogo Eles foram apenas lançados Na temporada passada Por isso Essas skins Não receberam Envelopamentos Que combinam com elas Mas eu acho que Isso não importa muito O que interessa mesmo É a ideia dele Tá ligado Que os envelopamentos Podem fazer parte De conjunto de skins aí E não somente skins Da categoria 100 Do passe de batalha Skins da loja também Por exemplo Quando Epic Games for lançar Uma skin na loja Junto com a Picaretas A Delta Também colocar nesse conjunto Inteiro O envelopamento Que combina com os itens Eu achei essa ideia Bem legal E eles já estão fazendo isso Colocando skins Com envelopamentos Que combinam com elas Mas eu espero Que eles fazem isso Mais vezes Porque eu acho essa ideia Realmente bem interessante E é claro Eu quero saber A opinião de vocês A respeito disso E por fim galera O último concept Que eu separei aqui No vídeo de hoje É de uma nova skin É da versão masculina Da skin da Ark Olhem só que bacana Que ficou esse desenho Ele colocou ali no lado Que ele não pensou No nome decente Para essa skin E ele comentou Que faz parte Do mesmo conjunto Da skin da Ark Ele também não falou Nada sobre a raridade Da skin Mas como a skin Ark É uma skin lendária Custa 2 mil V-Bucks Essa skin da sua versão masculina Obviamente custaria O mesmo preço E eu achei Que ficou muito bonita Eu curto bastante A skin da Ark Para mim É uma das melhores do jogo E eu acho que ela merece Ter a versão masculina O que vocês acham E galera Lembrando que na descrição Desse vídeo Eu vou deixar o link De todos os posts oficiais Das conceptos Que eu falei aqui Nesse vídeo Caso você queira entrar lá Dar uma moral Para os criadores Dessas ideias Porque vai saber Quem sabe Algumas delas Sejam adicionadas No futuro do jogo Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixe embaixo Nos comentários Qual a ideia Que eu falei aqui no vídeo De hoje Que você mais gostou Que você olhou e pensou Caramba Essa ideia Poder sim ser colocada Aí no jogo Ou qual a ideia Que você não gostou Que você acha Que não combina Que não deveria ser adicionada Aí no Fortnite Battle Royale E é claro Se você tem alguma ideia De uma nova skin Um novo item Um novo modo de jogo Qualquer coisa Que você acha Que seria legal Ser adicionada no game Fique à vontade Para comentar aí embaixo Beleza E se você gostou do vídeo Deixe o like Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E mande esse vídeo Para seus amigos Para eles ficarem sabendo Das ideias da comunidade E para eles comentarem também As opiniões deles A respeito dessas ideias Beleza Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu fui